Fala aí galera, hoje é terça já de madrugada, tô voltando o trampo, trabalhando no feriadão E aqui estão as minhas marmitinhas galera, olha que bonitinho Aí essa aqui é minha outra bolsinha Como aqui no Japão não é que nem aí no Brasil, Estados Unidos, que tem aquelas bolsas térmicas pra marumbeiro E aí ainda tem que improvisar, essa aqui é um pouquinho térmica, lógico ela não conserva muito bem, mas Só pra carregar, olha que bonitinho, mano Essa aqui é uma outra, tamo junto, é isso aí, bora pra casa agora, vou bater o último rango e tamo junto, falou Fala aí galera, hoje é quarta-feira, feriadão, tô de folga, graças a Deus e vamos sair em família Estamos aqui com o príncipe Gabriel, o rei Ricardo e a rainha Kate e a... Princesa Caori, tamo junto, é isso aí, mais um dia, mais um passeio, tamo junto, é nóis Para de me filmar Não tô filmando Ela tá te filmando Eu acho que tá filmando Eu acho que não Tá sim Tô vendo como que eu tô aqui no espelho Ali ó, tá filmando Olha aí Ali a mãe, ali ó E aí viu, da 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 da, se parou da 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 Se parou de quem? Não, eu ia falar mais não Não, você estava falando do Ronaldo que se parou dadadadá... Fala, meu amor. Ele não era casado com aquela... Com a mãe... Quem está filmando isso pra contar no seu canal? Com a mãe dos filhos deles? Ai, agenda. Os filhos... A mãe dos filhos deles? É malas! Eita nóis! Português aqui é bom demais, não é como? Para de filmar, já está dirigindo. O que eu estou dirigindo aqui é que quem está filmando é minha mão. Por que você não compra um pau de selfie? Ah, eu já tenho um pau de selfie Olha o farol vermelho Olha o farol vermelho Mas você queria falar mesmo, fala Galera, antes da parada lá no Monkey Park Nós estamos indo para o Monkey Park Para o parque dos macacos Estamos parando aqui no 7-11 Convenience course Olha esse carro que é da hora esse do lado É o último lançamento da Alphard Estamos juntos Vamos lá agora Olha o carro do lado Eu vou comer já Sério? Vou chegar lá bem bem Aproveitar a tarde toda O que você acha? Você está filmando? Está andando Rapaz Olha o tamanho desse cara Nossa, ele é alto mesmo Eu vou querer um energético Eu vou querer um energético e uma barrinha de proteína Vou pegar um Red Bull Colão . 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 2 1 Se for para trás, a gente vai virar a parte dos macacos Ah, Deus! Aí, o japonês muito simpático vai levar nós até o estacionamento Ele perguntou se eu ia no parque de diversão ou no parque dos macacos Eu falei que ia nos dois Aí o menininho vai levar nós aqui, ó Bem legal, tamo juntos chegando no parque dos macacos É isso galera! Voltando na era dos macacos Planeta dos macacos então pra todos é nóis! Falou! Olha lá a Bia, aquela parte de brinquedo Aí galera, curtindo um pouquinho o feriado com as crianças Estamos chegando aqui no planeta dos macacos É Monkey Park, Japan Monkey Park E aqui tem uma lagoa típica japonesa com essas plantas aqui Estamos chegando na parada, é nóis, tamo junto Aliás, as maquininhas de suco são personalizadas com os macaquinhos Então é mil e cem nóis e seiscentos as crianças Só que eles vão brincar ao todo né? Então três mil eles, cada um Vai ficar seis, oito É o troco do estacionamento vai aqui agora Vai ficar seiscentos as crianças Então galera, pra entrar... A criança é sete dólares mais ou menos Pra brincar nos dois, no parque de diversão e no zoológico do mundo dos macacos O adulto é trinta e sete dólares e criança acima de dois anos é trinta e um dólares Isso que faz valer a pena, brinca, não fica emburrada, aproveita Veja como eu não falo você Aqui é um brinquedão mesmo Esse aqui é aquele que mais... igual tem no Arena Mas a gente vai ver... é bom que já é um Cooper aqui né? Porra, aqui já faz uma... faz um aeróbico aqui galera na subidinha Caramba! Olha que bonito aqui ó Dá pra trazer as coisas, fazer piquenique mesmo a minha vida ó Então galera, só pra entrar aqui é aquele preço Aí pra ver, pra ir no Planeta dos Macacos é um preço a mais A parte eu creio que eu vou pagar pra me dar uma visitada lá E estamos fazendo um aeróbico aqui Aeróbics Ué? Não, é Betsy O que que é esse aqui? É Betsy? Não, esse aqui entra Não, mas vai querer entrar aí ou vamos nos brinquedos? Gabi, esse aqui é de Akachambe É, vamos lá nos brinquedos mesmo Crianças entraram ali no tipo um labirinto Obstáculos, você tem que ir conquistando cadê tapo Aí o japonês ele vai explicando lá, não sei? O cara de o Gabriel ia acabar Fala aí galera, então estamos aqui Eu vou entrar no banheiro que é pra deficientes, bebês, mulheres e homens E é um banheiro do parque aqui ó Então você entra, tem um mijadouro ali Fecha a porta aqui Tem aqui o mijadouro pra homens Tem a patente Que também né Pra você fazer suas necessidades Tem aqui os botões Pra você lavar a bunda, a xana A periquita, o buraquinho e tal Tem esse apoio pra criança Aqui você tem lugar pra colocar a fralda E aqui tem um berço também Que tá fazendo uma bagunçadinha aqui né Eu vou dar uma levantada aqui Só pra ficar mais... Aí você deita a toalha ali Coloca seu nenê Pode trocar ele aqui Aqui tem uma... Tem sabonete ou tem água Automática, sai Tira a mão, coloca Que é isso galera? Esse aqui são algumas Das coisas que eu prezo no Japão É um banheiro de qualidade boa Estamos juntos É nóis É verdade Parece que é legal aqui né amor Isso aqui é uma atração nova Não tinha isso aqui antes? Você lembra? Você lembra minha vida? Olá galera O Gabriel e a Kaori agora vão sair ali ó A partir mesmo que eles tocam o sininho Eles conseguiram cumprir as vinte Os vinte obstáculos que tem aí dentro E eles tão prestes a sair ali Vamos ver Eles tão dentro desse labirinto aqui Tão perdido aí Esse perder lá dentro Tem que tocar o sino filho Corre filho Corre Vai tocar o sino Agora deu Agora deu Vai que saiu? Vai sair Ele vai pro lado Eles vão lá Contorna ali Entra ali, entra ali é Lá E aí Lá Bate Chacoalha Chacoalha Aí galera, chegando aqui No parque de diversões Bem simples Mais pra crianças Tem esse chapéu mexicano que eu acho bem legal Ele, na verdade ele é uma atração Adulta isso aí, dá até uma abrilha linda As crianças vão entrar ali agora E acabaram de dar tempo Ah não, vão ter que esperar a fila Ah não, dá pra entrar ainda As crianças vão entrar agora ali Senta um do lado do outro Alô Gabriel, Caori Você é chapéu mexicano amor? Deve ser suave, né? Aí Bi, dá um alô aí Aí Caori Alô Bi Chapéuzinho mexicano, velho de guerra Como sempre, bom, boa atração O negócio vai mesmo, cara Cadê o Gabriel? A carinha dele A carinha dele Onde vai agora? E aí, o que você achou? Vai aí Aproveita Tem que aproveitar Ali é separado Ali é beto Ali tem que pagar Mas ali acho que não é muito legal, né? Não, filho Deixa isso aí Pra outro dia Olha um dinossauro lá Não, dá de outro Leve na mão Aqui é atração do Do Gundam Não sei como fala aí Daqueles robôs Tem que pagar a parte Mas queria se brincar Aqui fora o tempo Tá bem fresco Tá bem gostoso Olha um dinossauro lá, filho Olha Bi Um dinossauro ali De ar Um dinossaurinho Vende algumas coisas pra comer Bastante coisa Tem esse aqui Open stage O que que é aquele ali? Mão puro Tá aberto a piscina? Não, né? Ah, a piscina Olha, amor Não sabia Sabia que tinha Então, galera No verão aqui Tem essa piscina Que no verão Eu quero trazer o Gabriel Que eu não sabia Tá vazia, mas Tem a piscininha também Pra curtir Olha que paisagem maravilhosa Olha que paisagem bonita, mano Uma paisagem maravilhosa Aqui, ó Bem legal Tem a piscina Que nós vamos ver no verão aqui É, nós Tamo junto Isso mesmo Onde vocês vão aqui? Ó, galera O Gabriel decidiu Ir aqui no carrinho Que eu tiro uma aguinha ali, ó Cara, aqui Ele nunca foi criança Nunca brincou Nos brinquedinhos assim Aí tem que acertar Os alvos ali, ó Que tem uns passarinhos Um gatinho Que tem um jatinho de água Como já tá fresquinho, né, galera Tá bom, ó Lançado a tira ali Estou impressionando Estou impressionado com essa paisagem Muito bonita Não sabia que tinha aqui Vai lá, B Vamos ver se é bom de mira, hein Acerta o macaco, filho O macaco O macaco O macaco, filho Aê Olha lá, filho Então, galera Então, galera Aqui, ó Tem um barquinho viking Bem pra criança mesmo Esse aqui é bem mais perto de casa Esse parque aqui Deu que acho que Uns 20 minutos Da casa de Komar Que é outra cidade Aqui é Inuyama E... Bom, aqui tem o parque Creio que as crianças Vão conseguir brincar Nos brinquedos Que elas Elas vão querer Elas vão brincar em todos Que elas quiserem E eu quero ir também lá Visitar o planeta dos macacos Tamo junto Tem esse é um parque com cinco Rodas gigantes É nóis Eles vão aqui nesse aqui Fala aí, galera Eu vou filmar uma japonesa Que ela tá esperando o filho dela ali Ela tá dormindo Muito engraçado, cara Ela tá dormindo ali mesmo, cara Sentadinha A japonesa tem esse costume De dormir no trem Dormir em pé no trem Olha lá Ela tá dormindo Até pescando Tadinha Às vezes ela deve estar cansada Trabalhando Olha lá o Gabriel Uhul Uhul Ai que bonitinho Vai na frente, velho Filho, um abraço aqui Filho Como tá assim de segurando Gabi, não mexe muito no cinto Vai, Gabi Olha o caro aqui Olha o caro pequeno ali ó Olha o caro pequeno aqui ó Parquinho viking suave Parquinho viking suave Fala aí galera, agora vamos entrar aqui na casinha de terror, no caso seria. Eu paguei 400 ienes, mais ou menos 5 dólares. Sany, e agora vamos entrar aqui. Não sei se vai dar para mostrar porque está bem escuro lá dentro. Diz que vai aparecer. Estamos entrando aqui agora. E é nóis galera. Dora, então se você agora eliminar, eliminar aqui de nada. Está escuro galera, não vai dar para filmar com certeza. Bom, a filmagem já vai ficar bem precária infelizmente. Caraca, mó escuridão. Uhuuu. Olha essa porra aqui cara, que merda que é essa aqui. Mano, não, né. Caraca, mano, não consigo ver nada. E aí? Cadê? Tem um sensor aqui ó. Ali, 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 ele apareceu, apareceu. Eita nóis, eita nóis. É para olhar assim, não tem eliminar vocês que estão fazendo isso. Olha, Felipe, papai está aqui. Uhuuu. 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 Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. As carinhas aí, olha. Chegou galera, nada demais. Mais. Suave aqui. Eita, pega. Esse aqui é feio hein. Acaboo. E aqui abre as cortinas Lá vai Bibi Liga o turbo aí Bibi Liga o turbo Falou cara Corrida! Corrida! Maricard! Maricard, Bibi! Você é campeão O negócio vai filmar direito É muito rápido minha vida Olha a velocidade do negócio Olha Você é muito melhor isso aqui cara Olha só a velocidade Olha Olha Agora o Gabriel ele vai no carrinho azul Esse carrinho é gasolina E ele mesmo acelera Dirige as proteções Vocês podem ver aqui Olha lá O Gabriel vai subir Vai colocar o cinto Onde que dá pra filmar ele melhor hein amor Vai lá na frente Vai lá correndo Vai lá perto Vai lá perto Olha que da hora amor Ah Queria ser uma mosquinha Lá vai Kaori Eita Já saiu acelerando já Vai Kaori Olha Olha o Gabi Está lá no fundo Lá Lá vem o Bibi Colado No seu No seu parceiro O parceiro está devagar Ele Está devagar ele filho Eita Chega Kaori Chega Kaori Agora vamos entrar onde? Na montanha russa Tá E não pode? Fechar o olho Tá bom hein É nóis hein filhão Bom galera Acho que essa atração É melhorzinha do parque Pra mim né No caso O Gabriel vai romper O medinho dele Olha lá minha esposa Dá um tchau aí Oi É E nós vamos entrar na montanha russa Vem isso aí Olha a paisagem bonita galera Hoje dia está maravilhosos abençoados Aí galera Falaram que não pode filmar Mas eu vou filmar Hummm Eu e o Gabriel Lá vamos nós galera E aí Gabi Está preparado para a aventura? Sim Uhuuu Vamos subir aqui galera Uhuuu Subidona agora já Bem Estão no tranco Olha aí filho O cara está falando que não pode filmar Olha lá O cara está filmando Ele está filmando Ele está filmando Não pode filmar hein Vamos lá Gabi Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Está subindo Olha só que paisagem galera Olha só que paisagem Estamos no topo da montanha Olha Uhuuu Segura 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 agora Vamos que vamos Gabriel Solta o fito Soltou o fico Vai soltar o freio Soltou Segura Gabi Uhuuu Segura Segura Aí Você festa pueda Maia interactive Eaaaaa!" Santa Maria!! O que você diz benavaş? F PayPal �er McDonald's Ta chegando galera, muito bom deixaacc Erra Tem, amor, na filmagem. O Bibi tá lá em cima, lá, ó. Vai ser a segunda carrinha a descer. Tem o primeiro ali. Ele é o segundo que tá vindo. Lá vem o Bibi, hein? Tomara que espirra um pouquinho, né, amor? Lá vem o Bibi. Lá vem o Bibi. Lá vem o Bibi, no espirrão. Aê. Aê, Bibi. Foi legal, filho? Aê, Kaori. Aê, Gabi. A criança é gostosa. Tem esse aqui também, galera. É uma piscina com uma boia. Aí fica brincando ali dentro, ali, ó. Em cima da água. Isso aí, galera. Bom, hoje não vai dar pra fazer o vídeo no Planeta dos Macacos. Infelizmente não vai ter tempo. Fecha as 5 horas, já são 4 e meia. Pelo menos as crianças se divertiram bastante, aproveitaram o dia, conseguiram andar em todos os brinquedos que elas queriam. E é isso, galera. Outro dia eu venho fazer um vídeo sobre os macacos, que realmente tem um zoológico somente especializado em vários tipos de espécies de macacos. Tamo junto. E é isso. Ah, ele vai lá em cima, né? Ah, ele vira, ó. Bom, galera. A criançada resolveu comer um sorvetinho, uma bola de sorvete. 300 ienes e mais ou menos 3 dólares e pouco. E vários sabores. É um caminhãozinho, galera. Acho que ele não é permitido trabalhar aqui dentro do parque. Aqui tem um restaurante aqui de dentro fixo mesmo e tem uns caminhõezinhos. Caminhõezinhos. Isso aí. Já vai fechar daqui a pouco. 5 horas, fecha. Bom, a criançada se divertiu, tá bom. Fala, galera. Então, aqui no Japão é comum. Quando tá pra fechar o estabelecimento, o ambiente, eles tocam essa musiquinha muito chata. Então, essa musiquinha avisa a todos que está acabando o expediente. E aí, galera. Ficamos por aqui. O Gabriel aproveitou. Não, Gabi. Estamos aqui, galera. Agora, pra finalizar o vídeo, mando um abraço pra todo mundo. Um abraço. Falou, galera. Falou, galera. Deu pra entrar nesse último brinquedinho aqui, que é laser trap. Eles tem que manobrar entre os lasers. Eu vou fazer a filmagem aqui e apertar os botões. Fazer uma câmera, ó. Um monitor ainda pra mim ver eles ali. E o próximo, o próximo adubo. É o japonês tá explicando. Tem que apertar junto, Bi. Tem que apertar o mesmo tempo junto. Tô amarelo e me tem que ir lá no fundo, lá. Não, Bi. Aí você vai ser pego pelo laser. Nossa, que agonia que dá lá, Bi. Aori tá esperto. Ok. Oi. Tchau, mano. Oi. Oi, mano. Oi. Oi, quando? Oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. 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 Oi, oi. Fala aí galera, depois do parque resolvemos vir aqui Aqui no restaurante é um buffet italiano, aqui temos zinhoque, que eu não sei que sabor que é zinhoque, macarrãozinho, frango e uma salada, variedade de saladas aqui galera. E aqui tem um bife, roast beef, é isso aí, depois eu mostro mais pra vocês, tamo junto e vamos comer. E aí Ah, eu vou pôr-tei, 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 pôr-tei. Ah, eu vou 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 pôr-tei.